Onde ele e seus colegas tocaram terror no interior da casa Com exclusividade, o nosso correspondente, Ronaldo Modesto Conseguiu uma entrevista com a dona da casa Que ainda muito assustada, preferiu não aparecer Pontei um pouco na minha cama, quando eu escutei foi o barulho Eles entrando, três Três, rapaz Três, agressivo, vizinho agressivo Já veio agressivo, agressivo E já foi, pedi na chave do carro, da moto Já foi, revirou minha casa inteira Levaram tudo, televisão, a roupa dele toda, os perfumes tudo, os sapatos Levaram as joias da minha filha, a minha, não tinha nada Levaram tudo, tudo, tudo lá de casa Esta é a arma que estava com o Gutenberg ainda com as munições Ela foi apresentada na delegacia após a ocorrência Nesse vídeo é possível ver a chegada dos PMs no hospital com o rapaz Os policiais nem chegam a aguardar a vinda da maca Na tentativa de agilizar o atendimento médico da vítima Que morre assim que dar a entrada no hospital A polícia civil já instaurou um inquérito para apurar as causas da morte E segundo o PM, ele agiu no estrito cumprimento do dever legal Protegendo a sua vida e a de seus companheiros Os outros dois jovens, apreendidos por participação na invasão da residência Já se encontram em liberdade Entretudo, vamos lá, vamos lá Acredito, vamos lá Legenda por Sônia Ruberti